Daqui a estúdio do Bibi E aí, querida Bibi? Rapaz, eu não fui pra mim não, viu? Eu vi tua ex-mulher lá, querida Bibi, lá do cabaré lá Entendeu? Os copos foram pra mim, mas eu não tive culpa de nada O Chiquinho é envergonhado, fiquei matuto da rosa Com as copas que vem se escondiu E eu vi tua ex-mulher, tava lá no cabaré Fui logo virando a cara, fingi que não sei de nada Ela toda sonhadinha, querendo chamar atenção Escozói pro Chiquinho, percebi má intenção Tá olhando pra mim com cara de safada Toma na fada, vai tomar na fada Toma 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 na fada Tec lado Tecada E tecradista Se eu vi tua ex-mulher, tava lá no cabaré Fui logo virando a cara, fingi que não sei de nada Ela toda sonhadinha, querendo chamar atenção Piscou o zóio pro chiquinho, percebi mal intenção Falhando pra mim com cara de safada, vixe Fui na foda, fui na foda, fai na foda Goscopa C9, o moral de Aiguara Fui na foda, fai na foda, fai na foda Fui na foda, fai na foda Toma na barreira 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 E vocês sabem, eu vou caminhar Um caminho não agora desse, não, né? Esse bota-grande Oxα a entregar gdzieś de primeira Só que o salamento mora Obrigada a ousa Ea Ea Jéssico o' zonu' Meya do gato no final Miauuu 5 6 Amém.